Fala aí galera, entro bom, aqui quem vos fala é Gabriel Foligo e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o nosso último vídeo do Projeto Cavaleiro, isso mesmo, demorou mas saiu e se saiu Tamek, ok? Vamos lá então O que eu já fiz aqui para vocês terem uma ideia, o Char está com 18.9, 18kk por assim dizer 14 barra 12kk de defesa e 95kk de HP, ok? Estamos com 705% de dano crítico e 4300 de tenacidade O que eu fiz aqui até então? Bom, eu upei para essa fadinha aqui azul Provavelmente é que a gente vai ficar Eu estou upando aqui a asa, não que eu precise que a gente já tenha a asa do guardião veterano Mas para liberar espaço também, para ficar bonitinho Acabei de pegar aqui a asa da tormenta agora Mais para cima Isso, agora vai, vai suave Vai ser eléptico em patient Chegamos na 4 4 está boa, não está ruim não Vamos organizar aqui Bom, não tem muita coisa Ah tá, é outra coisa que eu acabei fazendo aqui também Já deixei uma draconiana full Que era basicamente o que estava faltando Deixa eu ver aqui A gente falta bem pouco para deixar uma fuma Provavelmente a gente não vai conseguir Cristal purificado Cristal purification Deixa eu ver como é que está de contribuição Ah Está meia bosta Mas Vamos lá, do mesmo jeito tentar Pronto Agora a gente consegue dar um up aqui Acabou o purificado Triste Triste, 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 triste Três tigres tristes Tá, deixa eu ver o que mais temos aqui para fazer Não, não, não Dou, dou, dou Bom, gente O nosso cavaleiro ficou desta forma aqui Vou mostrar aqui, né Olha, a gente conseguiu até deixar bem forte essa conta, tá Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto Foi feito com muito carinho A gente vai estar dando um time nos vídeos do canal Ok, então O próximo projeto não tem previsão de saída Então Fiquem aí com os vídeos que já foram produzidos Se você de repente ainda não viu Ah, pode sair mais vídeos Dá uma olhada aí no canal Que tem uma porção de vídeo legal Para vocês, ok Muito obrigado por acompanharem o canal Lembrando que ainda está rolando O mundo das sombras Então vai lá Dá aquela moral para nós E tamo junto, galerinha Partiu Fui